Blog do Chico Pontes, bancada do Esporta TV 5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Taquigawa, Verágua e Pei Mobiliar e Araçúpe, Sesc Pizza Crec, Crocante, 15 Sabores e CEMEF, Centro Médico da Família Daqui a pouco no Campo do Goiabal do Calafate Com a presença dos gansos no campo de jogo Vai rolar a bola para Primaverense do bairro Primavera, da região do Tucumã E Master do Bujari, decisão do campeonato Master 40 E na responsabilidade desse jogo é o seu Beto Mendonça Betão, tem condição de jogo o gramado ou não tem? Tem, Chico Com essa chuva? Tem, aqui a gente está falando do Campo do Calafate Aqui a bola rola e rola solta E para cá, Betão, favorece o time que ataca lá para baixo Porque o gramado tem aquela ladeirinha ali, né? Tem uma ladeirinha ali Mas bola vai rolar com certeza Muito bem, olha a galera já está se posicionando ali na arquibancada Aqui no Calafate Ganso do lado direito Ganso, não, ali é peru ou é ganso, Betão? Peru Ali é peru E aqui é ganso, aqui ó Qual o jogo que você tem lembrança que marcou Sua história no apito? Chico, na verdade eu venho do Amador E tipo assim, são muitos jogos Aqui Começou! Bola rolando no Calafate Saiu o ganso Saiu o peru E agora apareceu aqui as galinhas E ali os capotes Lá vão eles ali, ó Assim é o futebol decisivo No campo do Calafate Cosmo Domingos Antigo Goiabau O trio de árbitros do jogo é esse aí No apito O Beto Mendonça Bandeirinha 1 Incídio Neto Aqui ele Bandeirinha 2 Lá do outro lado Aldenir Ávila Popularmente conhecido como Bananeira 0x0 é o placar parcial Nenhum desses torcedores foi para o Florestan Assistir Série D Olha como está isso aqui no campo do Calafate Lotado Olha outra arquibancada Muita gente prestigiando a decisão Primaverência e Bujari Master 40 Neste sábado Gente que está fazendo falta na Série D do Florestan Galera toda no campo do Calafate Torcida Foguetório Olha aí Foguetório Aí tem também O verde do Primaverência e Verde Amarelo Festa do Calafate Olha aí na Série D ninguém vê isso Só aqui no Calafate Festa galera tranquila Organizada Na tarde deste sábado Decisão do Master 40 Olha aí o brinde Geladinha na boa Beleza meu amigo Os dois gols do Primaverência foi do Lei Camisa 89 Está aí ele O Lei O Francis Lei Que jogou sete Copas do Brasil Que jogou Oito Série C Doze Série D E hoje É Funcionário da Secretaria de Gastronomia Como agente de portaria Então Está aí ele Camisa 89 Marcou os dois gols do Primaverência Conhecido nacionalmente Lateral Lei E o gol do Bujari Foi do Gleisson Camisa 5 Ele é vigilante Bujari azulão Placar parcial Dois Para o Primaverência Um para o Bujari Que vai Cobrar esse escanteio Olha o goleiro E agora tem um siribolo ali Porque o Escídio marcou impedimento No gol De empate E agora os jogadores Vem para cima deles O Bujari marcou gol de empate Dois a dois Dois a dois Porque está dois a um Para o Primaverência Aí o Escídio O assistente número um Marcou impedimento E agora Estão arrochando ele Aí o siribolo Aqui no Goiabal do Calafate É uma decisão pegada Decisão Master 40 Muita gente pedindo calma O assistente Escídio Vai se isolando ali E o árbitro Pedindo Continua 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 Agora tem gente ali Protegendo O assistente O Bandeirinho O árbitro pedindo Para todo mundo Voltar para campo O Bandeirinho Ele já estava na frente Todo mundo Senão ele não pegava a bola Verdade Verdade Ele estava na frente Senão ele não pegava a bola Como é que ele não pegava a bola Todo mundo Ele estava na frente Todo mundo Você 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 Vem cá Vem cá Consciente Consciente A hora que ele bate a bola Ele não catura Escuta Não me escuta 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 Aí o Cleudo Agora Esse aqui É o negão Eu estou muito atrás Das águas Clicando Clicando o lanço Ele está comentando o lanço Ele chutou Aí ele marcou o gol E o empate E o Esílio aqui Vem cá Vem cá Como é que tu vai chegar Tão rápido na bola Não Como é que tu vai chegar Tão rápido na bola Que eu estava impedido Como é que tu vai chegar Tão rápido na bola Para pegar o revoche Aí ó Então Foram os comentários Do Bandeirinha Número 1 O que o senhor acha O que o senhor acha Professor E do O que o senhor acha E dos comentários Do Cleudo Que fez o gol E foi do lado Estava errado Estava errado Dei sua opinião Faça seu comentário Na minha opinião Estava errado Estava Em posição irregular Estava com certeza Que o goleiro rebateu Mas ele estava à frente Com certeza Estava Gostei do comentário Obrigado Obrigado Está aí Comentários e comentários Aqui do blog Do Chico Pontes Na bancada do Sport Da TV 5 E na bancada Da bola Da FM 106.5 Nesse Siribolo No gol Que foi Adulado 2 a 1 Para o Primaverência O Cleudo Marcou Empatou Para o Bujari E o árbitro O assistente Aqui O seu Escídio Acompanhando A regra Gradulou O gol E o árbitro Acompanhou ele 2 a 1 Placar parcial Terminou 3 para o Primaverência 3 para o Bujari Master 40 Decisão No Calafate Agora Vamos para os Pênaltis Na hora dos Pênaltis É liberado Todo mundo Vem para cá Olha a galera Todinha Aqui Perto do gol Olha aí a galera Todinha Aqui É decisão É decisão É decisão dos Pênaltis Calafate lotado Para a decisão Primaverência 3 Bujari 3 Nos 90 E agora a decisão E agora a decisão Nos pênaltis O lei bate o primeiro Para o Primaverência Marcou Lei de várias copas do Brasil Várias série D Várias série C Cobrou o primeiro Pênaltis Pilhado de gente Aqui na cobrança Dos pênaltis Ferreirão no gol Ferreirão do Bujari Defendeu Terminou O Bujari campeão No basta 40 Acerta Diga aí O Raimundo Ferreira Que está no céu Tá aí é para você Professor Professor Muito bem Boas vezes agradecendo Reginaldos Boas vezes Reginaldos Foi 3 a 3 No tempo normal E nos pênaltis O Bujari derrotou No Primaverência Por 3 a 2 E agora Vai ser entregue Troféu O goleiro O goleiro Agora é o troféu de quem? Do vice Do vice Do vice Aqui Entregue aí O troféu do vice Fale aí Alguma coisa Aí O troféu do Trimaverência Vamos ver Agora agradecer a Deus É uma fala dura Mas é da vida Eu tento ensinar meu filho Que vem para a beira do campo Que a gente só No futebol A gente perde mais do que ganha Entendeu? Mas o que a gente ganha É amigos Respeito É hombridade Saber perder Saber ganhar Vai chegar a minha hora Uma hora Deus sabe a hora que vai chegar Então Muito bem Para a entrega do campeão Vereador Vai entregar O vereador Moraes O Beto quer dar uma palavra Pessoal é o seguinte Em primeiro lugar Eu quero agradecer a Deus Em segundo lugar Eu quero agradecer A nossa equipe Está toda de parabéns Não só eu Que estava na frente Mas o nosso presidente Cheiro O vice Moisés Toda a nossa equipe Do Burjari Está todo mundo De parabéns A gente veio Jogou com vontade Nosso time Teve dificuldade De chegar aqui Nosso time Jogou com dois jogadores fora Nosso time Foi expulso Pegou sete amarelos Foi expulso dois Numa partida Prejudicado pelas arbitragens Mas mesmo assim Nós não baixamos a cabeça Nós viemos para cá E essa vitória é nossa Eu quero dedicar essa vitória Para o nosso amigo Josias Que é o nosso volante Que está com o pai dele Lá em Porto Velho Que foi fazer uma cirurgia E essa vitória Josias É dedicada a você Agora o Moraes Jareador Vai entregar o troféu Do campeão É uma satisfação Entregar o título De campeão Para dois times Guerreiro O time do Burjari E o time do Primavera O time do Burjari Se sai o melhor em pênalti Diz que é loteria não E pênalti é competência E o que a do GEC Aqui é o Antônio Israel de Líder Eu quero que o representante O doutor Israel de Líder O genro dele Entregue aqui para o capitão O título de campeão Para o time do Burjari Então fala aí capitão Fala aí capitão Estou aqui representando O meu sogro já falecido Foi um amante do futebol amador E campeão de férias Dentre outros Um cara que nasceu E se criou no Calapate Então é por muita honra Que a gente Traz esse nome dele E dediquei esse título a ele E a todos vocês Que foram guerreiros Leite 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 Entrega aqui o prêmio Do campeão Está aí o prêmio do campeão E o traféu É o nosso capitão Leite E agora o campeão Leite Pera aí Pera aí Galera É um prazer Contando aqui o prêmio Com o vereador Deus É um prazer jogar Entre vocês Depois de novo Ganhando cinco De férias Por vários times Se o campeão Baixo do Burjari São satisfações Isso aqui é da família Cadê o Claudinho 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 Dá uma palavrinha aí Você que foi campeão Fala aí Primeiramente Eu quero agradecer a Deus Foi muito difícil Porque o time deles Também foi muito bom E assim Nosso time Graças a Deus Jogou bem Jogou para ganhar Tivemos alguns problemas Mas merecemos Nós merecemos Todo mundo Pujaria aí A galera E só tenho que agradecer a Deus E todo mundo Isso aqui é nosso Eu estou muito emocionado Valeu Obrigado Muito bem Então fechou aqui Os jogadores Torcedores Muita emoção Vou fechar aqui Avaliação da competição É Próximo evento Próximo evento Próximo evento O evento do Rio Brasqueiro Começa no dia 10 10 de que? 10 de junho Aqui a partir das 13h30 Você já está convidado E a bola rola Se Deus quiser Obrigado De boa só Amém Amém Obrigado.